É isso, gente. Boa noite. A gente vai aqui hoje ver um pouco dos bastidores do Debian CI. Quem viu a palestra ontem do Akira, ele falou, mostrou o Debian CI lá. É a plataforma de integração costurna do Debian, onde a gente roda os testes oficiais, que vão controlar a migração do Unstable para o teste e tem ajudado no processo de release. E a ideia aqui é a gente dar uma olhada por baixo dos planos. O meu objetivo aqui, os meus objetivos é, passo um, mostrar que o Debian CI não é o bicho de saia de cabeças. Quem tiver a fim de contribuir é fácil. É claro, tem uma certa complexidade, porque é inerente ao domínio da aplicação. O problema em si tem uma certa complexidade, mas também não é tão, não é muito, não. Então, acho que apesar de parecer assustador, na verdade não é. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estimular mais pessoas a ir olhar a infraestrutura do Debian e colaborar com esses projetos, porque todos eles precisam de ajuda. Eu vou falar aqui do Debian CI, mas tem o Tracker, tem o BTS, o bugs.dev.org, tem o site, tem os Build Tees, o sistema que gerencia a compilação para as diversas arquiteturas. Tudo isso aí precisa de ajuda e precisa de esforço de manutenção. Então, quanto mais gente estiver participando dessas coisas, melhor. Depois que eu vou mostrar para vocês que não é um 27 cabeças, vem o passo 2 e o passo 3 é o lucro. Então, a gente vai... O lucro aí, nesse caso, é o meu, né? Se tudo der certo, eu vou conseguir alguém para ajudar nessa parte. Um pouco sobre mim. Eu sou o Baiano de Salvador, eu terminei o doutorado em computação na Universidade Federal da Bahia em 2012. Eu trabalho na Linaro, sou engenheiro de software senior lá. Eu sou desenvolvedor da Software Livre, membro do Debian. Eu trabalho, normalmente, com Ruby e Python. Ruby, de uma forma mais central, eu participo do grupo que mantém o interpretador Ruby, os principais componentes do ecossistema, do interpretador e das coisas mais básicas. E também ajudo com outros pacotes que eu necessário. Na parte do Python, eu trabalho mais em pacotes que eu preciso para o meu trabalho e mais. E também, às vezes, tem outros pacotes aleatórios. E aí, são outros chapéus que eu uso no Debian. Tem mais chapéus do que eu deveria, né? Eu criei o Debian CI e sou mantenedor. Sou membro delegado do time de Outreach, que é o time que busca angariar novas pessoas para participar do projeto. E a gente gerencia programas como o Summer of Code, o Outreach, de programas de estágio pagos. E a gente também está pensando em ter outras iniciativas, além dessas também. Provavelmente, um programa... Se tudo der certo, é um programa específico do Debian. Eu também sou parte do comitê da Debian Conf. A gente é responsável por resolver os problemas onde não se tem consenso na organização da Debian Conf. e o principal deles é aonde vai acontecer a Debian Conf o seguinte. Eu também, nos últimos tempos, passei a ser admin do Salsa também. Então, quando o pessoal se cadastra no Salsa, eles são as pessoas que vão lá aprovar os cadastros e, enfim, dar suporte às pessoas com ações administrativas que são necessárias. Sobre o Debian CI, como eu falei no início lá, o Debian CI roda testes em pacote Debian, usando o Auto Package Test. E aí, uma referência à palestra de ontem do Aquila, foi muito boa sobre esse tema. Então, o Auto Package Test que roda na plataforma de CI é o exato mesmo Auto Package Test que você roda na sua máquina. Não tem nada de especial. A gente suporta o Debian CI, suporta quase todas as arquiteturas do Debian. Eu vou falar sobre isso mais um pouco, mas se a maioria das pessoas está usando o AMD 64, que é Intel 64-bits, o Debian suporta muito mais que isso e no Debian CI a gente testa em quase todas as outras arquiteturas suportadas. Existem dois tipos de testes. Tem os testes base, que você... Quando você está olhando lá, são os testes que são listados como Migration Reference. E tem os testes de migração, que são os testes que vão checar se a nova versão do pacote que está non-stable, quando ela é colocada no testing, se as coisas que estão no testing continuam funcionando. Essa frase embaixo está incompleta, disparada. Esses testes são disparados pelo sistema de migração do time de release. Então, quando o... É Britney, o sistema que faz isso. Quando o Britney vai testar se um pacote, um pacote, um pacote, um pacote, um pacote, pode ser migrado do nosso tempo para o teste, ele vai disparar os testes necessários para testar a versão non-stable contra as versões das coisas que dependem daquele pacote que estão no testing para saber se aquela migração não vai causar problema. E você também pode pedir testes customizados através da interface web ou da API. Então, a Britney, o sistema do time de release, usa a API normal que qualquer um pode usar para agendar os testes de migração. E você também pode usar tanto pela API como pela interface web. O time de segurança também usa a API para testar os updates de segurança. Então, e tudo isso está documentado e pode ser usado por times ou por mantenedores individuais. Muito rapidamente sobre os componentes do Debian CI. O AutoPackage Test, que eu já falei, teve a palestra do Akila ontem, que é o componente que de fato executa os testes. Um componente que é usado pelo AutoPackage Test é o AutoDep8, que é o gerador de arquivos Debian Test Control. Ou seja, por exemplo, no time de Ruby ou no time de Python, a imensa maioria dos pacotes teria uma definição no Debian Test Control que seria igualzinha, que usa a infraestrutura que esses times fizeram para rodar os testes de uma forma padronizada. Então, ao invés de duplicar esse arquivo Debian Test Control igualzinho em mil pacotes, a gente coloca o gerador de definição no AutoDep8 e aí você não precisa, se precisar fazer uma alteração, você altera em um lugar só aqui no AutoDep8 e não nos mil pacotes. O outro componente é o Debian CI em si, que é a plataforma do Debian CI. Ele está disponível também, o mesmo Debian CI que roda no sistema de integração contínua central, está disponível no repositório e você pode instalar no seu sistema. Então, a gente também tem um repositório de gestão de configuração chamado Debian CI Config, que é por onde a gente gerencia o ambiente de produção do Debian CI. Ontem, a última vez que eu contei, a gente tem hoje 64 máquinas físicas e virtuais. Então, como eu falei antes, a gente tem quase todas as arquiteturas suportadas no Debian e algumas que não são nem oficiais ainda. A RISC-V-64, que é o RISC-V. Ao que tudo indica, vai fazer parte do Trixie, ou seja, vai ser uma arquitetura oficial a partir do próximo release. E a Long64, que é uma arquitetura nova também de 64 bits, que não está nem no teste ainda, mas a gente já começou, o time que está trabalhando nesse port aí já falou com a gente e tal, então a gente já começou a integrar máquinas dessa arquitetura. E nesse Debian CI Config, ele também tem um ambiente de desenvolvimento com duas máquinas. Você pode subir duas máquinas virtuais localmente para fazer desenvolvimento da plataforma em si, da implantação desses componentes todos em servidores usando o que hoje em dia a gente chama de DevOps, que é automação de implantação e tal, e infraestrutura como código. Todos esses componentes estão lá no Salsa, no namespace chamado CI Team. E o DevCI está em negrito, porque é a parte que a gente vai focar hoje aqui. É a plataforma em si, e a gente não vai entrar no método de auto-package de teste, nem da gestão de configuração de produção. Falar um pouco da arquitetura do DevCI. A gente tem, como eu falei, são 64 máquinas. Nessa 64 aí, está incluso o servidor central. Então, são 63 ou 62 máquinas virtuais ou físicas que estão, de fato, rodando testes. Então, no servidor central, rodam aí os componentes que estão na parte de cima, os quadradinhos aí, os retângulos são serviços, e as setas são comunicação entre os serviços. Você tem, os de cima são os que rodam no servidor central. Você tem a interface HTTP, a interface web, que fornece a interface gráfica, de fato, na web, e a API, que é por onde o usuário, representado por aquele bonequinho ali, interage. Então, os usuários interagem. Aí, tanto os usuários humanos, quanto os usuários sistemas. A breach, do ponto de vista do DevCI, é só mais um usuário. E um outro serviço importante que roda no servidor central é o DevCI Collector, que é o... Depois que os testes rodam, é o componente que vai receber os resultados. E publicar, atualizar o banco de dados e tudo mais. Para que a interface web possa mostrar os resultados e notificar aqui, pedir os testes e tudo mais. E aí, esses componentes, eles se comunicam por um negócio chamado AMQP, que é Advanced Message... Ah, eu digitei errado. É AMPQ. Ah, eu sempre me confundo. Enfim, é Advanced Message Queue Passing, ou Message Passing Queue. É AMPQ, né? É AMPQ. Está escrito errado aí, tá? Eu vou consertar antes de... mandar esses slides aí. Que é um protocolo de filas de mensagem. Então, você... Tem componentes que vão escutar nas filas, né? São consumidores que vão ficar esperando mensagens na fila. E toda vez que chega uma mensagem, o consumidor pega essa mensagem e realiza uma ação. E você tem os produtores, né? Que são os serviços que vão mandar mensagens nessa fila para disparar a ação do outro lado. Tá? E aí, embaixo, tem os serviços que rodam nos servidores que a gente chama de workers, né? Então, cada worker, né? Cada uma dessas 60 e poucas máquinas das várias arquiteturas roda dois processos, né? Um é o DevCI Worker, né? Que é... Fica escutando na fila para receber solicitação de teste, né? Ele vai executar o teste. É esse componente que vai rodar o Auto Package Test. Quando ele termina, ele gera os resultados de teste. Então, ele entrega esses resultados para um outro componente que se chama DevCI Publisher. E esse componente que vai publicar os resultados. Então, por que isso é separado? Porque, às vezes, os resultados são grandes. Às vezes, tem problema de comunicação para mandar esses resultados de volta. Então, quando o DevCI Worker passa os resultados para o DevCI Publisher, ele fica livre para já começar o próximo teste. E aí, o DevCI Publisher vai resolver em background, né? Do ponto de vista do DevCI Worker vai cuidar de mandar os resultados de volta através do serviço de mensagens. E aí, do outro lado, o DevCI Collector vai pegar os resultados de teste e vai atualizar o bloco de dados no servidor central. Os componentes internos do DevCI, na verdade, tudo isso aqui são os componentes internos. Você tem a interface web, mais a API, que é uma aplicação Sinatra. Sinatra é um framework web para Ruby. e a gente usa Sinatra em algumas partes do Rails, principalmente o ActiveRecord, que é a biblioteca de mapeamento ou objeto relacional do Rails, que dá uma interface orientada a objetos para você manipular um banco de dados relacional. No caso lá, a gente usa Postgres, mas para desenvolvimento local dá para usar a SQLite também, tranquilo. A passagem de mensagens é usando a MPQ. Fiquei na dúvida se é MPQ ou MQP. Daqui a pouco a gente confere. E aí, a gente tem vários clientes da MQP. Tem o servidor, que eu mostrei aqui atrás, que é o RabbitMQ, que é o servidor de mensagens. E todos esses componentes são clientes desse servidor. Alguns estão consumindo mensagens das filas e outros estão publicando mensagens nas filas, mas todos eles são clientes do servidor. No servidor central tem o DevCI em Q, em Q, que requisita testes, que é uma ferramenta que a gente usa mais para testes, porque na prática, a própria interface web é que manda os testes. Tem o DevCI Collector, que recebe os resultados. E do lado do Worker, você tem os clientes inscritos em Shell. Tem o DevCI Worker em si, que aqui roda os testes. E o DevCI Publish, que publica os resultados. Então, eu vou... Agora a gente vai passar para a demonstração. Esses slides eram só para dar uma introdução rápida. e agora é a gente ver em detalhes como as coisas funcionam. Eu vou mostrar uma aplicação Sinatra mínima para vocês terem uma ideia de como é que funciona. É bastante simples. Claro que tem... Quando você vai fazer uma aplicação um pouco maior do que a mínima, exige uma certa complexidade, mas as coisas básicas estão ali. Certo? E eu vou mostrar também uma aplicação usando a MQP mínima, usando o Shell mesmo, para vocês verem como é que funciona o lance das mensagens. E aí eu vou mostrar, rodar o DevCI localmente. E a gente vai resolver um bug no DevCI. Aqui. Tá? Eu vou desmaximizar aqui essa apresentação. E a gente vai olhar aqui no terminal. Primeira coisa, eu preciso saber se... tamanho da fonte, se está ok. Aumentar, né? Vou aumentar duas vezes aqui. Suficiente aí, será? Mais? Vermelho? Não, mas o vermelho é só a barra de título da janela. É irrelevante. Tá legal, né? Então tá certo. Então, bom. Meu ambiente de desenvolvimento, normalmente eu divido assim. Eu divido a tela no meio e dois terminais do lado direito. E aqui do lado esquerdo eu vou programar e do lado direito eu vou fazer rodar testes, essas coisas. Tá? Primeiro, a gente... Tá, então vou mostrar uma aplicação Sinatra aqui, muito simples. Pra vocês verem como é que... O Sinatra é considerado um micro-framework, né? que... Ele permite você definir as coisas de uma forma muito simples. Tá? Então, você tem aqui o ação, né? Vai responder a requisições get, né? Requisições HTTP, as mais comuns, que não estão enviando dados nenhum, só estão acessando a URL. Então, na raiz do servidor, ele vai responder com a mensagem hello world, certo? Aqui... Eu vou rodar o servidor. E aqui eu posso fazer uma requisição. Certo? Aqui no servidor você vê que ele recebeu a requisição, um get na URL barra, né? Foi uma requisição HTTP 1.1. Respondeu 200, que significa ok. Devolveu 13 bytes, que é... Provavelmente o tamanho disso aqui, né? 6, 9, 12, 13. E... Demorou... 0.0096 segundos pra responder. Aqui faltou um... Uma quebra de linha. E aí ele... Dá uma resposta mais razoável. Certo? É... Aí se eu abrir aqui também, no navegador, você vai ver lá a aplicação rodando, tá? Isso é uma aplicação Sinatra mínima. E aí você pode... Tem outras funções do tipo... renderizar templates. Você pode responder aqui, ó. 200. Se você devolver uma lista de dois elementos, o primeiro é o... O código de retorno, e o segundo é o conteúdo. Então, eu posso, por exemplo, aqui, responder 201. Ele retorna a mesma coisa, mas ao invés de responder 200 ok, foi 201. Como eu poderia também responder 404, dizendo vai embora. Certo? Então, no curl aqui, ó, quando você retorna 404, ele dá uma mensagem de erro. Quando você passa essa flag aqui, feio. Tá? Né? Então, é isso, tá? Essa é uma aplicação Sinatra mínima. DevCI usa o Sinatra, né? Então, obviamente, não é tão simples quanto um reload trivial, mas... Basicamente, é isso um pouco mais invocado. Agora, o AMQP, né? A, é Advanced Message Queue Protocol. Né? O P é de protocolo, né? De passagem. AMQP. Então, a gente vai fazer aqui um cliente AMQP, certo? Primeira coisa, eu tenho que declarar uma fila. Aí, eu vou conectar no servidor local. E dizer que eu quero criar a fila chamada teste. Tá? Aí, aqui, eu vou criar um consumidor. Né? O que é que eu consumi? Vou copiar isso aqui para não ter que digitar de novo. Vou consumir no servidor local host, na fila teste. E toda vez que chegar uma mensagem, eu vou passar essa mensagem por pipe para o comando cat. Certo? Do lado de cá, eu vou fazer um produtor, né? Um outro cliente, que é um publicador. AMQP publish. Aqui, a mesma coisa. URL. E aqui, eu vou dizer um routing key, que na verdade é quase a mesma coisa que uma fila. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Certo? E eu vou mandar uma mensagem para lá. Tá? Então, eu... O AMQP publish vai ler da entrada padrão. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo um pipe, mandando o conteúdo da data local para o servidor. Note que o AMQP consume aqui. Ele recebe a mensagem, faz o que tem que fazer e continua escutando. Então, ele vai servir quantas mensagens eu mandar. Já o publicador, eu mando a mensagem, ele manda a mensagem e sai. E retorna. As mensagens, pode ser qualquer coisa. Então, por exemplo, eu posso querer, ao invés de cat, usar jq. Eu estou esperando receber mensagens de JSON. Então, eu posso chegar aqui e mandar JSON para lá. Certo? Então, eu estou mandando JSON aqui. E o cliente vai fazer o que ele quiser com a mensagem. Obviamente, quando você está projetando uma aplicação, o cliente e os clientes, os consumidores e os produtores, precisam concordar no formato da mensagem. Se eu mandar uma data, uma string aleatória para um serviço que está esperando o JSON, vai dar erro, certo? Vai dar problema. Então, obviamente, o consumidor e o produtor precisam concordar no formato das mensagens. Certo? A comunicação entre os processos do DEPCI é isso aí, um pouco mais complexo, porque a complexidade natural do problema. do domínio da aplicação. Então, a gente viu uma aplicação mínima Sinatra, que é uma aplicação web, um framework para escrever de aplicação web, uma aplicação mínima de AMQP, que é o protocolo de filler e mensagens. Aí, agora, a gente vai dar uma olhada no DEPCI em si. Tudo o que eu vou falar aqui, as instruções para criar uma mente de desenvolvimento, instalar o que precisa, rodar os testes e tudo mais, está tudo nesse arquivo aqui, nas fontes, o docs.hacking.md. tem toda a documentação aqui. Tem aí a documentação. A gente usava a Vagrant, a empresa que mantém o Vagrant mudou a licença, então as novas versões dele não são mais livres, mas a última versão que era livre ainda está no Debian. Eu não sei se vai continuar ou não, a gente não sabe ainda, mas enfim. E tem também aqui as instruções manuais. Basicamente, a gente está lá, as dependências de compilação, o pacote, e aí tudo mais vai estar, já está incluído ali. Tem bastante coisa aqui, mas o principal aqui, os diretores principais são o Lib, onde está o código da aplicação em si, o BIM, que é onde estão os programas, tem vários programas que o VFCI usa internamente, a maioria deles, uma parte desses comandos, desses programas aí, estão obsoletos, mas a maioria deles são utilidades e tal. E um outro editório bem importante é o Diretório Spec, que é onde ficam os testes automatizados. O DFCI tem cobertura de teste razoável, os testes cobrem, acho que 90 e tantos por cento do código, tem bastante testes, e essa é uma forma de a gente conseguir fazer alterações no código, com segurança de que a gente não vai causar desastres. Então, aqui a gente tem quase 94% de cobertura. Então, eu considero isso importante. É claro que cobertura de teste só, sozinha, não significa muita coisa, se os testes não tiverem uma qualidade mínima, mas uma boa cobertura já é um bom começo. como a gente mostrou, como eu mostrei aqui na apresentação, tem bastante componentes, então você precisa rodar todos eles para poder rodar a aplicação localmente. Então, o projeto usa uma ferramenta chamada Formal, que é um gerenciador de processos que usa esse arquivo aqui, o Procfile, como como descrição de quais processos tem que ser iniciados. Tá? Então, cada um daqueles componentes lá, você tem a aplicação web, tem os workers, ele vai rodar um script, ele vai rodar workers de exemplo, locais, tem um publisher, tem um collector, né? Aqui nesse caso, eu estou desenvolvendo nessa máquina, então os workers e o collector vão rodar na mesma máquina, mas em produção, a gente tem o web e o collector rodando no servidor central, e o worker e publisher rodando em cada máquina que executa o teste, os workers. aqui, a gente roda tudo no mesmo lugar, então aqui eu vou iniciar o Formal Start, ele vai iniciar todos esses processos aí, tá? Então, ele vai mostrar aqui os logs, né? E ele vai codificar com cores aqui, os logs de cada processo, né? Então, ele está me dizendo aqui os IDs dos processos, e já começou a colocar aqui a saída padrão de cada um, né? O web aqui, ele me disse onde é que está rodando, né? E quais endereços eu consigo acessar, aqui o worker, tá? Eu rodo aqui no... Workers que estão usando o back-end fake, né? Os back-ends são os diferentes, as diferentes virtualizações que são suportadas, né? Que nem o Akira falou ontem, né? Você pode rodar teste com QEMU, pode rodar teste com LXC e tal, Então, o DevCI tem quatro back-ends, sendo que dois são de verdade, né? Usados em produção, o fake é usado para... Mais para desenvolvimento, Para teste e tal, da plataforma, né? Quando a gente não quer entrar no mérito do auto-package teste em si, e o NULL é um back-end que roda o auto-package teste na mesma máquina, né? Onde a gente está... Onde a gente está desenvolvendo. Aí, aqui, eu rodo um, por padrão, né? No ambiente de desenvolvimento, um worker de AMD 64 e de um ARM 64. Só que os dois são fake, né? Então, eles não estão rodando teste de verdade, eles só estão fingindo que são workers dessas arquiteturas aqui. Aqui tem o collector, né? O collector também iniciou. E o indexer é um... Um processo local que só é usado em desenvolvimento, que é para simular algumas coisas que, em produção, são feitas no Chrome, né? Com tarefas agendadas. Então, tá. Então, o... A plataforma está rodando e a gente pode vir acessar ela aqui, ó. E eu acho que eu preciso aumentar aqui também um pouco, né? Eu vou aumentar... Uma, duas, três, quatro vezes. Espero que esteja grande o suficiente. Tá? Aí, aqui, eu tenho alguns dados de teste. Já de usos anteriores, eu quero mostrar um pacote. Então, por exemplo, um pacote de teste chamado Full Bar. Está vendo aqui? Ele tem, né? Alguns testes que eu rodei. Ele tem, né? Os testes para duas arquiteturas. Quando a gente vai ver lá no... No servidor de produção... Sei lá. Vamos botar aqui. Você tem bem mais dados, né? Você tem... Unstable, testing, stable, old stable. E você tem... Todas as arquiteturas suportadas. Aqui, a gente tem uma tabela menorzinha, né? De dois por dois. Que é... São os dados de teste aqui, né? Aqui, você já vê que tem uma diferença. Quando não tem dados, aqui já tem um link. Em produção. Quando não tem dados, isso aqui não é um link ainda, né? Isso foi um bug que eu corrigi. E... Que está corrigido no desenvolvimento que não foi... Que não foi... Implantado ainda. Tá? Então, eu vou entrar aqui no ARM64. E aqui tem a listagem de testes, né? Aqui tem... Você pode baixar os artefatos. Você pode ver o login. Pode baixar o login. Você pode ver o login no navegador. Aqui, né? Foi... Fui eu que mandei esses testes. Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês... Né? O... É... Você enviar um teste. Tá? Então, eu vou dizer... Deve ser aí que... E se eu disser... É... Isso aqui... Eu vou limpar aqui até a tela pra gente ver o movimento que vai acontecer. Então, aqui eu vou agendar um teste pra esse pacote aqui. Opa! Eu vou agendar um pacote. Deve ser aí que o Rake. Certo? Aí ele vai dizer aqui, ó. Rake em unstable ARM64, né? Por padrão, ele sempre usa uns table. E a arquitetura local, né? No meu caso aqui, eu tô usando uma máquina ARM64. E aí, do lado de cá, a gente vê o que foi que aconteceu, né? Quando eu mandei aqui, é o teste, né? Que ele requisitou. O worker recebeu o teste, né? Iniciou o teste. O teste finalizou e ele deu o que o teste passou, né? No caso aqui, foi instantâneo, porque a gente tá usando o back-end fake, né? Então, ele não roda teste de verdade, ele só gera um resultado randômico e dura 0 segundos. Mas se fosse um teste de verdade, ele demoraria alguns segundos. Pelo menos alguns segundos aí, né? No caso, um pacote pequeno. Aí, o worker gerou o resultado. O publisher viu lá o resultado, né? Começou a publicar. Terminou de publicar o resultado. Também foi meio que instantâneo, né? Tudo isso aconteceu dentro do mesmo segundo aqui. E aí, o collector, né? Do outro lado, né? Daquele diagrama lá que eu mostrei. O collector estaria no servidor central. Ele recebeu o resultado. E a duração... A duração é falsa, tá? A duração que esse back-end fake informa aqui é uma duração gerada aleatoriamente. Ele disse que o teste durou 20 segundos. E aqui, o indexer é um troço que... É só para desenvolvimento mesmo. Ele faz umas chamadas aí que são necessárias para desenvolvimento. Tá? E aí... Se a gente for... Nesse pacote, a gente vai ver esse teste aqui, né? Foi o teste que eu mandei aqui, tá? Ele tá em UTC, então... Foi bem agora, né? Meia noite 34, UTC. E aqui você tem o teste log. Aqui é o visualizador de log, né? Essa é uma função... Uma feature relativamente nova. Que a gente faz um parte do log e cria aqui uma interface legal para esconder todas as coisas que são detalhes e mostrar só o resultado dos testes mesmo. No caso aqui, o back-end fake, ele gera um log de um teste fake, né? Mas a gente vai ver um log de um teste menos fake aqui nesse pacote, tá? Então... A gente vai resolver um bug... Não, eu não quero mudar para... Eu quero abrir aqui, né? Esse bug aqui... Que é que os códigos ANSI, eles são... São passados para a interface web. Tá? Ou seja, quando você vai estar gerando uma aplicação no console... Aqui tá pequeno, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. No log... Pra baixar, esse código ANSI lá, você consegue ver as cores. Mas... Quando você vai ver o log aqui, ó... Esse teste aqui... Você vai ver que tem esse lixinho aqui. Que é... Eu peguei o código ANSI e passei sem filtro nenhum para o HTML. E assim é como o browser interpreta, né? O browser não soporta código ANSI. Então, se você olhar esse... Esse arquivo aqui de log... Por exemplo, você vai ver que ele tem cores, tá? Aqueles códigos que estavam aqui... Esse... Esse... Essa... Abre-cochete, 32M e tal... Ele tá codificando essas cores. Só que isso aqui não aparece... Aqui. Porque a gente não fez nenhum processamento nessa linha de log. Então... A ideia é agora, né? E nesses 10 minutos que nos restam, a gente tentar... É... Modificar isso. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer... É... Escrever um teste. Eu já tenho aqui... Um... Um... Um log... Uma cópia desse log... Tá? Pra... Pra usar como... Como caso de teste. E eu vou abrir o teste aqui do log passer. Tá? Então, tem vários... É... Vários testes aqui. A gente vai criar um novo teste, né? Vou dizer aqui contexto. É... Então, eu vou testar o... É... A... Como é que fala render mesmo? É... Tratamento de códigos de escape ANSI. E... Eu vou usar aquele teste lá. Né? Aquele... Arquivo aqui. Aqui... Esse teste tem uma infraestrutura aqui. Que eu não preciso me repetir. Né? Eu só preciso dizer qual teste... Eu quero... Qual arquivo de teste eu quero usar. E aí eu vou... Por enquanto eu vou remover, né? Os códigos ANSI. Como é? Como é? Output aqui. Sections 1. Acho que é o 1. Tá. Então, eu quero que ele inclua... É... Uma linha que tem 4 pontinhos. Né? Isso? Essa linha aqui... Ela teria que ser, na verdade... 1, 2, 3... 4 pontinhos sem esse lixo. Então, eu vou fazer... Aqui. Eu vou... Cadê? Aqui. É isso. Eu quero que inclua... Né? Eu quero que a seção... A seção 1. Que é a seção do resultado, né? Vou mostrar aqui. Tá vendo aqui teste, fake test, né? Aqui é a seção 0. Aqui é a seção 1. Então, eu quero que a seção 1... Na saída dela... Tenha uma linha... Que contém... É... 4 pontos ao invés desse lixo aqui. Certo? Então, eu vou salvar... E vou... Vou dar só esse teste aqui. Só esse teste do log. Pra não ter que esperar todo o resto. Ele não achou o arquivo. Como assim? Ah! Eu coloquei coisa demais aqui. Eu só preciso dizer o nome. Não preciso dizer nenhum caminho. Ele já sabe onde é que estão os arquivos de teste. Pronto. Pronto. Ele falhou. Certo? Isso. Tá. Aqui eu vou fazer um negócio... Tem uma ferramenta que se chama rerun. Que ele... É uma ferramenta que fica escutando o sistema de arquivos. E toda vez que eu atualizo qualquer coisa, ele roda um comando. Então... Eu vou fazer isso aqui. Então, toda vez que eu salvar o arquivo, ele vai rodar os testes de novo pra mim. Sem eu precisar fazer isso na mão. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu preciso ver... O output tá vazio aqui. Tá vendo? Eu esperava que essa lista aqui incluísse uma string com quatro pontinhos. Mas a gente tá dando algum erro. Será que eu tô errado aqui com a seção zero? Não. Deixa eu fazer um debug aqui pra ver o que acontece. Eu tenho duas sessões. O que será que tem de errado? Bom... Talvez não seja o caso de a gente ficar aqui e debulgando até infinitamente, né? Vamos fazer o seguinte... O que é o seguinte... O que é o seguinte... O que é o seguinte... Ah, é... Result. Não, peraí. Outro put mesmo. É, meu plano falhou miseravelmente. Eu achei que fosse ser mais fácil. E tá vindo a lista vazia aqui, por quê? Eu não sei. Provavelmente é uma coisa muito simples, mas é isso que acontece quando você faz demonstração ao vivo, né? As coisas, às vezes, não funcionam como você pensou. Mas a gente pode tentar hackear direto lá. Por exemplo, a gente pode vir direto aqui no template e tentar hackear a linha. Né? Aqui. Line. Tá vendo aqui? Eu tô... Aqui que eu coloco o logline. Tá bom? Aqui... Eu posso tentar... Por exemplo, se eu botar aqui... Logline tiver... Um cochete ao redor... Você vai ver aqui lá... Todas as linhas vão ter um cochete ao redor aqui. Certo? Então... É simples assim alterar o sistema. Então, eu posso tentar fazer isso aqui, ó. O... 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 Acessão... O caractere escape é um... O contra barra é Um corchete Um número Tem outras maiores complicações aqui Mas o básico é um número E o M que termina A Termina a string Então vamos ver se isso aqui vai ter algum efeito Opa A gente causou um crash aqui Ah tá, eu preciso escapar Esse corchete aqui Expressão regular né Você tem um problema Você usa expressão regular e aí você tem dois problemas Bom Veja que funcionou Eu consegui Tirar os escapes Eu perdi as cores Mas pelo menos eu não tenho aquele lixinho Poluindo aqui o log Depois eu vou ver uma solução definitiva Que ao invés de tirar Os caracteres de escape Coloque cores Coloque as cores aqui No HTML Mas enfim É isso O que eu queria era mostrar que É É fácil o suficiente Trabalhar na plataforma E resolver bugs Então Quem tiver interesse em me ajudar Pode entrar em contato Que vai ser mais do que bem-vindo ou bem-vinda E aí Acho que é isso A gente está em cima do laço Eu vou encerrar aqui o compartilhamento E aí eu aguardo Opiniões Ou perguntas Eu queria ter resolvido o bug do jeito certo Mas eu tive que buscar um atalho Mas a ideia é mostrar que É claro, como todo sistema Se alguém quiser passar a contribuir Tem uma certa Uma curva de aprendizado Mas que é uma coisa Que não é Um absurdo Deixa eu ver aqui Tem mais Mais Comentários Lucas O Lucas Canachira falou Boa terceiro Frederic Favaro falou Excelente Daniel Learo falou Sensacional Perguntas Ainda não tem nada Só mais comentários mesmo O André Ayres Perguntou É Se aqui é Debian 13 Ou 12 Eu uso O teste É Eu também estou usando o teste É Estou usando o teste Mas o DevCI Ele funciona no stable A gente tem É A nossa Pipeline De De CI Do próprio DevCI Testa Tudo no stable também DevCI basicamente Ela era perguntando Eu consigo ver As perguntas daqui DevCI basicamente Em Ruby Sim A maior parte é Ruby E tem uma parte em Shell A parte que roda Nos Nos executores de teste É toda em Shell E Assim Quando eu precisar Mexer em alguma coisa Não trivial Provavelmente eu vou Reescrever em Ruby Mas por enquanto Está funcionando Está lá Mas a parte do server Do central É toda em 99% em Ruby Para resolver os bugs Seria necessário saber Outras linguagens também Não É É Praticamente tudo É Ruby Né Exceto as coisas Que são em Shell Então é Ruby ou Shell Beleza O Gabriel Espanhol Falou muito top André Aires Parabéns ao terceiro Muito boa O que mais está trabalhando No Dev O que mais está trabalhando no Dev Ensear com você O time A gente teve já O time Na prática Hoje é eu Eu e Paul Eu e Paul Paul Gevers Que é do O time de release Ele foi a pessoa que Botou realmente Para funcionar Esse lance Do Da migração Procetion Ser controlada Ser influenciada Pelos resultados Do CI Mas é basicamente Eu e ele De vez em quando A gente tem Estagiário Do Summer of Code Do Outreach Mas aí Na maioria dos casos As pessoas Terminam o estágio E elas vão Enfim A vida acontece Elas vão Fazer outras coisas Tem duas perguntas Ali Tiago Zaniquel Eu achei que ia fazer Uma pequena contribuição No passado Eu fiquei com dúvida Se é possível Debugar Sim Tem um debugger Chamado Bybug Como é que eu boto Um banner aqui Vai escrever? É Não, enfim Tem um debugger Para Ruby Que chama Bybug Que você pode Na hora de rodar o teste Você roda O teste por dentro Do Bybug E aí você bota Breakpoint Tudo mais E você debuga Que nem você debuga Em qualquer outra linguagem Você pode mandar no chat Que daí eu copio No bugger Ah, tá Ah, mas Eu não estou Isso A canastra botou aí Bybug Bybug É É isso O Bybug É um debugger Muito bom Você roda Um programa Ruby Com ele E aí você Coloca breakpoint E controla a execução E tal E aí funciona Tudo legal Aí nesse caso Quase sempre É muito mais prático Você debugar Rodando os testes Você roda O teste Por dentro Do Bybug E aí você chega lá No teste Você bota um breakpoint E faz o que precisa E o Gabriel Perguntou uma dúvida Por qual motivo Eu utilizo o Ruby Shell E não outras linguagens Como o Rust, Python, etc Porque quando Eu criei o projeto Há 10 anos atrás Eu usei Ruby e Shell Então É por isso Não tenho nada contra Essas coisas Mas Hoje em dia Já tem bastante tempo Que eu trabalho com Python Direto Então se eu fosse Criar o projeto hoje Provavelmente Criaria com Python Mas Na época É Em No final de 2013 Início de 2014 Eu estava Muito ativo em Ruby Muito mais do que Python Então eu Escolhi o que era mais fácil Para mim Agora Agora que eu lembro É que dá para clicar Nas perguntas Se tem mais algum Ou ainda não Só mais comentários O Kanashiro colocou A PT install Ruby By bug É isso aí É eu poderia ter feito isso Quando eu Não consegui botar Para funcionar ali Mas aí Enfim A gente também tem um tempo limitado Eu acabei que Acaba que é muita coisa Para a gente conseguir Encaixar Em 50 minutos Mas Eu acho que Deu para dar uma ideia De que Não é algo Impossível Impossível É relativamente simples Trabalhar na Na plataforma Se tem mais alguma coisa Só lembrando Que a MinDevConf Online Vai até Sexta Hoje é o terceiro dia E tem mais dois Amanhã tem um Tem um intervalo De meia horinha Na programação Talvez Depende como é Que foi o andamento Do Da discussão Sobre a DebConf Sim Tá É Se der Dá para fazer Uma social Daquela Que nem a gente Comentou ontem Na atividade Sobre eventos E tal Dá para testar Lá Se der Se der Se der Então é isso Gente Eu queria Uma coisa que eu não fiz no início É agradecer o Paulo Pela organização Paulinho Eventos Mais uma vez Dando essa grande Contribuição A nossa comunidade Obrigado E o Paulo Por organizar A sua Beleza Obrigado a todo mundo Que está aí Participando E vai apresentar Alguma coisa E aí É isso Massa Massa Valeu Só lembrando Que a gente transmitiu Pelo A gente está transmitindo Pelo YouTube E pelo Fedverse.tv Que é Com a parceria Com o pessoal Da Alquimedia E do Movimento Software Livre Lá Que disponibilizaram O canal Para a gente utilizar Lá no Fedverse.tv E é isso Vamos encerrar por hoje Amanhã a gente tem mais Obrigado terceiro Pela participação Novamente Tchau 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 Tchau